Olá pessoal, eu quero falar uma coisa séria pra vocês. O Panamá é melhor do que a Europa, porque a Europa já era. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que defende a segunda cidadania, terceira cidadania, residência por domicílio, residência fiscal, abertura de empresa no exterior, abertura de conta bancária no exterior, investimentos financeiros no exterior, investimentos imobiliários no exterior e por aí vai. Bom, eu quero falar aqui sobre o Panamá e a Europa. Primeiro, defendendo que a Europa já era e que o Panamá está muito melhor que a Europa. Tá, pero... Mas antes de começar, eu gostaria de convidar vocês para o evento Teoria das Bandeiras, que vai se passar no dia 28 de janeiro de 2024, às 19h, no qual você vai aprender sobre segunda cidadania, residência por domicílio, residência fiscal, tudo que... esses conceitos, né, que eu posso dizer para vocês, a gente vai estudar numa aula bem mais detalhada, isso eu vou ensinar para vocês, e vocês vão aprender a proteger o seu patrimônio e a sua família contra o Estado brasileiro. Mais ou menos isso, tá, pessoal? Se inscrevam aqui e, só para falar para vocês, que a gente vai sortear, tá, uma residência, tá, não é uma casa, tá, para quem não conhece isso, é uma residência, é isso aqui, ó, é uma residência por domicílio no Uruguai, uma cédula de residência, você vai ter o processo imigratório no Uruguai para uma pessoa, tá, para uma pessoa, não é para uma família, é para uma pessoa, porque eu prometi, né, que quando eu alcançasse 50 mil pessoas, eu ia fazer isso. Então, se você quiser participar do sorteio, você se inscreva aqui no link abaixo do sorteio e também no evento, tá, Teoria das Bandeiras, e no dia 28, durante o evento, eu vou dizer quem ganhou aqui a residência para o Uruguai, certo? Bom, ah, e se vocês quiserem saber também mais sobre o que é a Teoria das Bandeiras, dá uma lida antes de se inscrever para o evento, participar do evento, tem também aqui um post sobre isso, tá, falando sobre a Teoria das Bandeiras, certo? Então, vamos lá, tudo aqui na descrição, no primeiro comentário, para você se inscrever para o sorteio e se inscrever para o evento, tá? Bom, vamos falar sobre a Europa, tá? A Europa, pessoal, está muito pior do que a América Latina e também do que os Estados Unidos, tá? Está no mesmo nível aí do Canadá, Austrália, Austrália é um pouquinho melhor, por quê? Porque está em decadência. Aí você vai dizer, nos Estados Unidos também tem estados de decadência? Sim. Califórnia e Nova York e alguns estados do Norte, certo? Aí você vai dizer, como é que esse gaúcho aí, que nem botaram aí nos comentários, esse gauchinho sabe alguma coisa, não sabe nada, porque eu vivo na Europa, sei muito mais, aí você vai dizer, pô, esses brasileiros aí pegam, saem do Brasil para ter subemprego na Europa e acham, né, que querem defender a Europa, por quê? Porque querem mostrar para os seus amiguinhos no Brasil que têm uma vida melhor, mesmo tendo um subemprego, porque conseguem comprar um iPhone ou alguma coisa assim. Mas eles não percebem a decadência que é a Europa. E por que eu digo isso? Porque o Canadá é a mesma coisa, Califórnia é a mesma coisa e Nova York é a mesma coisa. Aí você vai dizer, tá, mas como é que tu sabe isso? Em 2002 e 2003, tá, eu vivi no Canadá e o Canadá era bom, tá? Depois eu voltei em 2006 e o Canadá era um pouquinho, ainda estava bom, tá? E eu sei que o Canadá agora tem total decadência. Eu morei em 2006 e 2007, dois anos, lá em Los Angeles e sei que depois eu voltei em 2015 e 2019 lá e tá um lixo. Eu fui em 2011 e 2015 em Nova York, eu sei que agora tá um lixo. E na Europa eu fui em 2011, tá, em Londres e não tava um lixo ainda. E agora eu sei que tá um lixo, tá? Por que eu digo que tá um lixo? Pessoal, vamos começar com os impostos, tá? Se você paga 50% do valor do que você ganha ou 60% até na Escandinávia, você, pelo princípio de que imposto é roubo, tá, mas se eles estão te roubando, seria o ideal que eles te retornassem alguma coisa. Esse era o princípio da Europa, de 1980, 90, o estado de bem social, certo? Eu tenho diversos clientes que vêm fazer minha consulta pedindo pra sair da Europa. Por quê? E vir pra América Latina, voltar pro Brasil ou ir pros países que a gente trabalha. Por quê? Porque esse dinheiro que eles estão pagando de imposto, tá, não está retornando mais. Eles têm que pagar também segurança, tá, segurança privada, eu digo condomínio fechado, guarita no prédio, etc. Tem que pagar a saúde privada, plano de saúde, porque também a saúde privada não atende mais, que é um SUS ferrado agora que tem lá, e também educação. E a educação tá muito pior que a do Brasil, porque você coloca um filho na escola primária e tal, o que que acontece? Esse problema dos gêneros, né? Tem o dia da troca de sexo, né? No Canadá e na Alemanha e até na Suíça. Então tem clientes na Suíça querendo sair de lá, de Genebra, tá? Então pense só, Se você mora na Europa pagando 50%, 60% e a Europa tá virando um lixo, estilo Brasil, que você tá querendo sair do Brasil, sair de um governo que é socialista, com problemas no STF, pra entrar em outros países, que nem Reino Unido, França, Portugal, Alemanha, Suécia, Itália, Suíça, que tem o mesmo problema que o Brasil hoje em dia, fora uma imigração descontrolada de muçulmanos, que, vamos lá, fazem crimes como assaltos, estupros, eu vou falar aqui, vai que meu vídeo não vai ser divulgado no YouTube, mas eu vou falar, tá? E vai depender de vocês passarem esse vídeo pra outras pessoas, curtirem e seguirem o canal, tá? Porque se vocês não fizerem isso, realmente o vídeo não vai ser passado pros outros, mas sim, tá? Ambientalistas, certo? Que trancando rua, até, eu não sabia disso, se acimentando no chão pra trancar rua, eu não sabia disso, que uma pessoa consegue botar lá os pés e bota cimento pra não ser arrancado do chão, tá? Olha o nível disso. Protestos, como no Brasil e outros lugares, aqui no Palamá também teve, mas imagina, se você tem todos esses problemas na Europa e você gasta todo o seu dinheiro lá, a economia tá ferrada, tá com problemas lá também, você tá perto de guerra, você tá perto de eleições lá que vão ser muito disputadas com a esquerda, você já tem partidos de esquerda dominando tudo e ainda tem essa invasão de muçulmanos com o propósito de dominar, fazer mais filhos que os europeus, claro, e dominar os cargos públicos, tá? Todos os cargos públicos, prefeituras e, talvez, presidência, presidência, que eu digo, o parlamento todo, tá? no futuro, daqui a 10, 15 anos, você tem medo de deixar sua sua família sair na rua, você tem medo de botar seu filho na escola, a mulher tem medo de sair na rua por causa dos muçulmanos, certo? não estou falando todos, tá? Eu estou falando do problema que eles falam lá, tá? Não estou falando da religião, estou falando, assim, dos muçulmanos que estão vindo homens, somente homens dessa religião e estão entrando na Europa como imigrantes. Aí a gente tem que pensar por quê, tá? E entra um fácil, entra um fácil e são ajudados pelo governo, tá? Então, você vê que os países, você não precisa ter muita dificuldade de migração, qualquer um entra. Já os Estados Unidos é mais difícil, Mas está entrando muito pessoal pelo México, certo? Mas é isso. Agora, você olha o Panamá, por exemplo, que vocês estão olhando tudo isso. Ah, a infraestrutura ainda não tem tanto como a Europa, porque eu sei que uns babacas vão comentar aqui dizendo, porra, você é cego? Você não tem noção que a infraestrutura da Europa é muito melhor do que a do Panamá? Primeiro, esse pessoal nunca veio no Panamá. Começa por aí, tá? Segundo, claro que a estrutura que demorou 50 anos para ser feita na Europa, existe autobans, existe, né, estradas melhores, existe aeroportos melhores, ferrovias melhores na Europa, sim, tá? Mas a gente está vendo uma decadência na Europa, tá? Tudo isso sendo sucateado e no Panamá uma ascendência, tá? O Panamá cresce 6% ao ano e tem uma inflação de 1.9, já na Europa não é bem assim, tem uma inflação mais alta, tem problemas de energia e não cresce, certo? Então, você viu uma decadência, decadência dessa imigração aqui não tem, porque você para entrar aqui no Panamá, se você vier fazer uma consulta comigo, você vai ver a dificuldade que é você entrar aqui, aí você vai sentir, pô, se é uma dificuldade tão grande para você entrar no Panamá, então você sabe que o Panamá está escolhendo bem os seus imigrantes, certo? E a infraestrutura está crescendo, ela não está diminuindo. você lá na Europa tem todos esses drogados e cracudos na rua, com mais violência, a violência crescendo. A cidade do Panamá é a capital da América Latina mais segura, de todas, de todas, tá? Você anda na rua aqui seguro, com o seu relógio, suas joias, seu celular, as meninas, as crianças, andam na rua com o celular sem problema nenhum. Tem pobreza? Tem, mas na Europa também tem e está se criando mais pobreza. Tem lixo na rua? Tem, mas na Europa também tem. Aí você pensa, tá, mas se isso acontece, eu prefiro pagar menos impostos do que na Europa porque você tem os mesmos problemas, sendo que no Panamá se está se desenvolvendo, está indo para frente e você vê melhorando e na Europa com os mesmos problemas pagando 60% de imposto, o negócio piorando. É simples. Você tem que ver para o futuro. Certo? Vamos falar de imposto. O imposto de consumo na Europa, o VTA, VAT, o VAT, na maioria dos países é assim, a média é 19, 20, 22%. Certo? É para Portugal, França, Espanha, Reino Unido, Itália, Alemanha, todos os países estão virando lixo. São bonitos de conhecer? São. Mas olha o imposto de consumo, cada vez aumentando mais. O Panamá é 7%, comida é 0%, bebida é 10% para balancear. Certo? O custo de vida é metade da Europa. Metade. Aqui a moeda é dólar, tem moeda forte, não tem banco central para imprimir dinheiro. Então você tem dinheiro? Tem. Se não tem, você tem que ou pedir emprestado ou aumentar impostos. Se você aumenta impostos aqui, aí você cria um problema, porque você sabe que a população não vai gostar. Então você tem que pedir dinheiro emprestado, se você pede dinheiro emprestado você tem que pagar. Certo? Aqui é 7%, pessoal. Ah, imposto de renda. Imposto de renda na Europa é 50% e você logo chega a 50% e 60% da Escandinávia. Aqui é 25% interno, se você trabalha interno e para você chegar a 25%, pessoal, você tem que ganhar 500 mil dólares por ano. As pessoas que tem trabalho numa loja, uma secretária, uma pessoa que dirige Uber não paga imposto nenhum. Zero. Porque não chega na alíquota para pagar imposto. E a pessoa que trabalha aqui e faz a sua renda fora do Panamá não paga imposto nenhum. É zero. Por isso que muitas pessoas abrem empresa aqui. Abrem conta aqui. Certo? Então a gente tem uma diferença muito grande da Europa para cá para ter o mesmo nível de vida. Sendo que aqui você não tem alquismo. Na Europa você é dominado por alquismo. Se você botar o seu filho ou sua filha na escola aqui, aqui é conservadorismo. 95% é cristão conservador. Você vai colocar na escola não vai ter o dia da troca de sexo. Você não vai ter essa influência. Esses problemas não chegaram aqui ainda e o Panamém não aceita. Não aceita esse tipo de coisa. Ah, tem os problemas aqui de ambientalismo? Isso tem. De sindicato? Tem. Eles já fecharam a rua aqui e fizeram protesto. Porém, vai ter eleição agora em maio todos os candidatos são de direita. Aí vai ter o esperto que vai entrar na... no... Wikipedia e vai olhar ah, o partido é... é... revolucionário não sei do que das quantas de um candidato e tal. Pessoal, o nome de partido esquece, já mudou tudo isso. O Panamém ele não gosta de esquerda. 90 e tantos por cento dos panamém eles odeiam a Venezuela odeiam o que está acontecendo com a Colômbia e Venezuela e até mesmo Nicarágua eles odeiam isso. Então, eles são capitalistas. Os 4, 5 candidatos que tem pra maio agora são todos de direita ou centro-direita. Tá? Teve protesto aqui? Teve. Pra fechar uma mina de cobre? É isso. Tá? Tem problemas? Tem. Tem pobreza? Tem. Certo? Mas é mais justo você cobrar você ser menos roubado em impostos guardar mais do seu dinheiro pra utilizar no que você quiser comprar se você quiser comprar educação pro seu filho você compra. Eu não tenho filho porque eu tenho que pagar educação? Pros outros. Por que eu tenho que pagar saúde se eu não quero usar saúde? Pros outros. concorda comigo? Então o Panamá e o Paraguai são países com poucos impostos que estão indo pro lado certo. O Uruguai tem mais impostos, tá? Mas o Paraguai e o Panamá estão indo pro lado certo certo e alguns estados dos Estados Unidos Canadá toda a Europa Escandinávia tudo estão indo pro lado errado. Pode falar de Irlanda e Suíça não me importa. Ah, mas tem Luxemburgo e tal Luxemburgo e Lichtenstein tudo bem você tem um alto poder aquisitivo lá mas não é você migrando pra lá que você vai ter esse alto poder aquisitivo pessoal é os ricos que tem lá entendeu? por isso que o Piper Cap tá lá é porque tem diversos bancos etc pessoas com dinheiro vivendo lá você não vai chegar lá você vai ter um subemprego agora você mudando pra cá ou mudando pro Paraguai vou ser sincero com você se vocês tiverem pouco dinheiro muda pro Paraguai empreenda lá empreenda lá ou viva lá com a renda externa prestando serviço pra outros países você que tem pouco dinheiro vai pro Paraguai se você tem mais dinheiro pra investir vem pra cá então resumindo pessoal você tem que ver pro futuro e tem que comparar o agora e o futuro o quismo dominou a Europa e migração descontrolada dominou a Europa socialismo dominou a Europa você vai sair do Brasil fugindo disso ai violência dominou a Europa fugindo disso do Brasil você vai cair em outro lugar que você vai pagar mais imposto com os mesmos problemas não a Europa já era esse é o meu argumento agora se você sair do Brasil pro Paraguai ou pro Panamá que eu acho que é o melhor dos três do Uruguai Paraguai e o Panamá o Panamá o Panamá é o melhor de todos que tem mais infraestrutura e mais segurança e mais oportunidades aqui é o melhor país desses todos da América Latina todo é o Panamá até pela proximidade com a Europa e com os Estados Unidos Canadá e também com voos diretos pra toda a América Latina eu acho que o Panamá é o melhor lugar pra você ter a base da teoria das bandeiras e eu vou ensinar a teoria das bandeiras pra vocês que vai ser no dia 28 de janeiro às 19 horas horário de Brasília e é totalmente gratuito tá deixa eu botar aqui de novo aqui vocês podem dar uma lida tá é se inscrevam tá no evento pra vocês receberem entre no grupo de WhatsApp pra vocês receberem notificação certo vocês vão vocês pra concorrer tá para uma cédula de residência no Uruguai que eu vou pagar pra vocês um processo migratório pra uma pessoa pra você tirar uma cédula residência permanente no Uruguai vocês se inscrevam aqui no evento participe do evento até o final porque eu vou anunciar no evento no evento eu vou anunciar o ganhador e o ganhador tem que estar no evento ao vivo até o final do evento tá e eu pessoal se inscrevam no site do sorteio e no site do evento e fiquem até o final do evento tá pra vocês ganhar o sorteio e no evento vocês vão ter muitas surpresas também tá vocês vão saber de mais sorteios vocês vocês vão saber de de negócios bem interessantes tá bom então pensem bem sobre essa questão de que guerras o oquismo socialismo coletivismo europeu e o que que a esquerda fez pra estragar califórnia nova york estados do norte americano canadá austrália nova zelândia toda europa toda europa escandinávia reino unido tudo e o que que a américa latina tá fazendo pra evitar isso uruguai paraguai panamá costa rica tá e o que que a gente tá argentina agora o brasil tá do lado errado pessoal então pense bem o que você quer fazer pra sua vida para o futuro para o futuro mesmo uma pessoa que não tem dinheiro e que tá precisando trabalhar pra isso trabalhe remotamente procure algo pra trabalhar remotamente e vá morar no paraguai que o custo de vida é super baixo e a residência também é mais barata certo vou ficando por aqui não perca o evento participe do evento não se esqueça disso porque você vai aprender muita coisa certo um abraço a todos e até mais